Olá, professor, professora, funcionários da escola básica aqui do NASP. Nós chegamos aqui a sexta-feira, nós estamos perto do sábado. E é por isso que eu quero falar com você de uma disciplina espiritual não muito em voga nesse tempo que a gente vive, que é o descanso. Você sabia que descansar também é uma disciplina espiritual? Além de oração, de ler a Bíblia, do jejum, da caminhada espiritual, do diário espiritual, você também precisa colocar na sua jornada com Jesus o descanso. Descanso num tempo que a gente se orgulha de ter muita coisa para fazer e de não ter tempo de nada. Lá em Hebreus, no capítulo 4, 11, fala assim Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Paulo está falando aos Hebreus de descanso, descanso que vai além do corpo, descanso da confiança em Deus. Por isso, eu quero te incentivar nesse momento a você se preparar para o sábado que está chegando. O sábado é uma disciplina espiritual muito importante. É o momento de você estar em família, de você encontrar seus amigos, a sua família, de você se reconectar com a natureza, com Deus. É necessário esse momento para a gente recarregar as baterias. Deus não cansa. No entanto, ainda assim, Ele descansou. Porque Ele é aquele que completa a obra dEle toda na sexta-feira para o sábado. Nós não completamos a nossa obra, mas a gente pode dar uma pausa nela. Por isso, agora é hora de se preparar para esse dia, onde tudo vai ter um pause e a gente vai poder estar em conexão com Deus. Nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que fez do descanso o mandamento, porque Ele ama, porque é um Deus incrível e que sabe das nossas limitações. Se preparem nesse momento, pensem em algo especial para você e sua família, para que você possa aproveitar cada segundo dessas 24 horas de encontro com Deus. Foi muito bom estar com vocês essa semana. Eu desejo para vocês muito mais alegria na sua jornada espiritual, na sua jornada de conexão com Deus. Um grande abraço para você.